Olha a guitarra do Vinícius daquele tempo! Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Tô só virando lindo, só, só virando, só virando lindo Olha aqui, só virando lindo, só virando lindo, só virando lindo Olha aqui, só virando lindo A vista tá embaçando, tô muito doidão Aqui vendo as meninas com a guitarra do Vinícius, ó! Vem com a galera, vem com a galera! Vem com a galera, vem com a galera!